Aham, 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 aham Chegou a caldinha bagunceira Veja que o gordinho é da loucura Aí fez bola, desgraçado Toma e todinho, toma e todinho O baldo é tamanho danacana O baldo é tamanho danacana Os menores tem salto Eu fiz zero à procura de alemão Nossa Sabe pra quem esse pique deu barra aqui, ô Vitinho? Tinga o servial Tinga o servial Ô, os caras sem marcar, tu reclama comigo, meu PN É o que não sou do mal, senhor É o que não sou do mal É o que não sou do mal Eu com medo de primeiro Eu vou estar manchando Eu estou manchando Nesta noite que me vale Eu caguei Eu caguei Eu caguei Nesta noite que me vale Eu caguei Eu caguei Eu caguei Eu caguei Eu caguei Eu caguei